MÚSICA Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu vou montar lá na C&A Looks confortáveis para o dia a dia Para você usar com rasteirinha Para você usar com salto, com plataforma Que plataforma é uma, apesar de ser uma sandália alta Mas ela dá uma estabilidade, um conforto E eu gosto bastante Então eu vou montar esses looks confortáveis para o dia a dia E para inspirar vocês Às vezes, gente, nem sempre é necessário a gente chegar numa loja Comprar um monte de roupa Às vezes uma peça só faz toda a diferença Quando a gente leva para a nossa casa Ou então, vendo esse vídeo, você pode se inspirar e falar Poxa, eu tenho essa peça que a Nauva fez Eita, dá para combinar com aquela outra Isso é inspiração E não necessariamente para sair comprando tudo por aí não É entrar no provador, provar bem legal Se tiver na dúvida, não compre Porque sempre que eu compro na dúvida Eu termino não vestindo essa roupa Isso é sério mesmo Eu sempre que estou na dúvida com alguma peça Dificilmente eu vou usar ela no dia a dia Ou em alguma coisa Eu tenho peças dessas em casa que eu comprei E não uso Então é isso, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo Não deixem de se inscrever no canal E bora correndo lá para o provador Bora lá comigo? Tchau 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 Tchau